E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peraí que a musiquinha tá alta Diminui um pouquinho Dessa vez pra trazer o jogo novo aqui no canal Poor Tales Esse que é um jogo de carta, focado na história Com criaturas antropomórficas, né? Dá pra ver aqui que os personagens são cartunizados É um jogo medieval, similar a um jogo... Similar ao Gwent, né? Do The Witcher E teve aquela DLC que você joga uma história e tudo mais Eu vi pouquíssimo sobre o jogo Mas eu achei legal trazer pro canal Porque me interessou, faz um tempo que eu não jogo um jogo de carta, mano Eu espero que vocês curtam a gameplay Eu achei o jogo legal E vamos lá Não vi nada sobre ele Quase nada Vamos começar aqui New Game Se eu der uns espirros, me perdoem Eu tô resfriadaço O jogo não tem legendas em português Mas eu vou tentar traduzir aqui Beleza? Macarco misterioso aqui Ele precisa de dinheiro pra ajudar o pai dele e os mineiros locais Blá, blá, blá Tá E um tal de Léo disse que tem alguém na cidade que pode ajudar Beleza Talvez seja eu, no caso Bem-vindo a 4Tales Um jogo de aventura onde você progride combinando cartas Ok Vambora Ok Ah, beleza Roubar maçãs do mercado Ele parece que é um bom lugar para começar Bom dia Jovem pássaro No que posso ajudar? Estamos procurando alguém com o nome de Timothy Ah, eu vejo Um sujeito bem secreto Um sujeito bem reservado Hum, eu acho que eu ouvi algo sobre ele no outro dia Mas minha memória não é o que era antes Hum, vamos ter que dar dinheiro pra ele Ah, ele quer uma comidinha Ok Ele quer uma comidinha aqui, mano Beleza O jogo tem 3 tipos de cartas Beleza Deixa eu ver essa daqui Mercado Tá Eu tenho que dar pra ele o que ele quer Ele quer comida Tem skill card Que é das habilidades Tem carta de consumo De vez em quando Mais carta de localidade Beleza Basicão de jogo de carta Vamos dar comida pro cara Sim Vamos dar comida pro mendigo Pera aí Aqui tem dinheiro Aqui tem comida Fama Não Vai lá Ah, não tá indo Não tá indo a comida pra ele Eu tenho um de comida no caso Ou eu dou dinheiro pra ele Dinheiro não vai Vamos ver as habilidades aqui Que a gente tem pra usar Nimble hands Vamos sentir comida Bem, isso é um de comida Ah Beleza Eu consegui 3 de comida Eu tinha que conseguir comida Com aquela carta ali Eu vou ter que conseguir mais comida pra ele No caso 5 de comida Eu tô com 3 Beleza A gente usando aquela carta De procurar comida Transformou aquela localização Em um distrito pobre Deixa eu ver Não Não Vamos procurar comida aqui Alguma coisa cheira bem Léo Beleza A gente conseguiu uma carta nova Não Eu não quero Eu não quero atacar Essa taverna Vamos comprar comida aqui Consome 2 de dinheiro E compra comida Ah Vamos dar comida pro mendigo Agora pra ele falar pra gente Esse aqui é um poço O que que dá pra fazer no poço Não Não vou procurar comida aqui não Vamos lá Vamos dar comida pro macaco Agora ele vai falar pra Ah Ele guiou o caminho Pro cara que a gente tá procurando Bacana Beleza Simples o jogo né Por enquanto Ele tem uma história Você segue a história Jogando as cartas E fazendo as decisões corretas Agora o jogo vai ensinar a gente A lutar Beleza Eu não vou tá lendo os diálogos Tá galera Tá Esse inimigo aqui É um bandido Que tem 6 de vida Será que dá pra chamar aliado mano Esse porquinho aqui Tá Vamos a Vamos a fama no porquinho Não sei se ele ajuda a gente com alguma coisa Ah ele me deu Ele me deu comida Beleza Na taverna agora Vamos chamar ajuda pra enfrentar o inimigo ali Nossa Várias pessoas Ok A gente atraiu a multidão O que a multidão vai fazer? Eu quero que eles lutem ao meu lado Será que se eu pagar eles Eles lutam? Não Eu tô sem dinheiro Vamos causar comoção neles E incapacitar os inimigos Poder pro povo Beleza A gente conseguiu Putz Eu posso inspirar Será que consigo fazer esse cara Vim pro meu lado Mano Não consigo atirar no bicho Vamos ver se eu consigo fazer ele ficar Ele ficar do meu Do meu lado Não Eu tenho que mover ele pra outro lugar né Droga Vou roubar ele Vou receber uma bomba de fogo Aí ele foi embora Beleza A gente Voltou pra aquela localização inicial Vamos roubar mais uma vez aqui A gente vai ganhar comida e uma carta E uma criatura Ima não guarda Ferrou Putz agora tem combate Tamo ferrado Como é que eu uso bomba de fogo nos inimigos aqui Hum Esses guardas vão aparecer toda vez que eu explorar Mano Vou aumentar um pouquinho o som da música Uma musiquinha bem legal Seguinte Senti o cheiro de comida aqui Taberna Beleza Atacar aqui dentro não vai valer de nada Buscar comida aqui Não Não vou Isso aqui vai adicionar uma criatura a mais Suspeitos usuais Começar uma comoção Não Não isso aqui não vale a pena não Acho que a melhor coisa que a gente faz é É lutar mano Não tem escolha aqui Quero saber como que eu faço para lutar Vamos engajar vai Qual que é o mais fraco aqui Vamos lutar com eles aqui Aquilo que a gente estava fazendo antes da luta começar Era para farmar recurso Aqui a gente consegue lutar Não Auto battle não Tem flechada aqui Dá 3 de dano Aí morreu Um inimigo já era Crocodilão foi embora Falta só a gata Ah ele fugiu A moral do inimigo quando chega a zero faz eles fugirem do combate Beleza Vamos ter que lutar de novo com o inimigo Mano Ou a gente consegue aliado aqui na rua Vamos chamar aliado Conseguimos dinheiro Olha só Dinheiro, fama Vamos ter que lutar de novo Vamos ter que lutar de novo Vamos lá Vamos fazer um negócio Simbora Esse grito Bufa os aliados Essa flechada vai matar Vou usar para matar o rato Estamos ficando sem Carta de ataque Vamos ter que buscar novas cartas de ataque daqui a pouco Beleza Beleza O inimigo fugiu Limpamos as ruas Cara, eu posso queimar as coisas Tá ligado Não, não vou fazer isso não Coitados Posso dar comida e ganhar fama Nossa, não vale a pena Vamos procurar Vamos mover para a próxima localização aqui Consegui um dinheiro Aí, ganhamos Ganhamos flecha Tá, a gente tem que achar o nosso amigo agora Puts, agora que eu tô Ah, tem como descansar Tem outras paradas aqui Tem que achar o mercado O mercado é esse aqui É só a gente derrotar esse cara Que a gente consegue Encontrar o nosso amigo Eu não vou roubar das pessoas Vamos usar essa cartinha aqui de ajuda Aqui com elas Pra conseguir dinheiro Vamos ver a fofoca que tem aqui Com essa carta aqui Eu tô querendo mais uma carta de flechada Eu tenho só uma Hum, gordão Não, não quero comida, gordão Não, não quero comida, mano Se eu der comida ele vai me dar dinheiro Vamos pegar dinheiro Bom, vamos lutar com o crocodilo aqui Os guardas aqui Ah, mano, não dá pra matar o guarda Se a gente matar o guarda A gente traz mais guarda Tá, vamos incapacitar o inimigo Droga Tivemos que lutar com o guarda Infelizmente Não tinha nenhuma carta Que pudesse mandar ele embora Tá ligado Ah, vamos jogar isso aqui Vamos procurar nosso amigo Superb Superb Hummm. Beleza. Ele vai ensinar alguma coisa pra gente. Hummm. Nada de comida. Fama. Dinheiro. Rapaz. Vou jogar esse green nele. Viu o que acontece. Ih, mano. Ok. Ele não vai querer lutar com a gente, não. Depois que eu ameacei ele com essa carta aqui. Beleza. É melhor não ficar na rua perdendo mais tempo, né? Aí. Eu tenho um número limite de cartas de aventureiro no meu deck. Eu tenho que recuperar a carta de habilidade descansando. É aquilo que eu tinha falado antes, né? Sobre... Sobre conseguir mais cartas, né? Vamos vir aqui. Vamos descansar. Aí. Recuperamos mais cartas. Eu estava apenas... Respirando meus olhos. Ok. Completamos a região. Beleza. Vambora. Algum lugar no jardim. Cuidado com os guardas. Eita porra. Tá. Já tem guarda me procurando. Nesse lugar aqui. Aparentemente eu vou ter que... Andar por aqui sem ser... Pego pelos guardas. Tem que chegar na casa grandona com labirinto. Nossa, tá cheio de guarda, mano. Tá. O jardineiro pode ajudar a gente. Peraí. Fama. Fama vai me dar o que aqui? Olha. Dá pra convencer o jardineiro. Comida não... E se eu desse... Eu vou usar fama com ele. Vambora. Ele vai ajudar a gente. Beleza. Pode ser worth checking that spot out, old man. Tá. A gente tem que usar o jardineiro no labirinto. Só que a gente tem que passar pelos caras aqui. Mas tem essa porta aqui em cima também, mano. E se eu arrebentasse esse portão com uma bomba de fogo? Não. Vai adicionar duas criaturas pro grupo de busca. Vai ter tipo dois inimigos me procurando, tá ligado? Tá. Vamos procurar comida. Não. Não tem comida ali. Só tem um de comida. Seguinte, mano. Vamos mandar o jardineiro ali pra cima. Tem um mapa do labirinto aqui. Aí! Procurar comida não vai adiantar. Healing Bound. Vamos pegar. Nossa, conseguimos o item de cura. Maravilha, mano. Nossa, dá pra queimar as coisas, mas eu não vou fazer isso não. Aqui em cima tem o que parece ser um pomar, né? Vou roubar umas maçãs aqui. Caguei. Pronto. Ah! Tá, a gente pode queimar isso aqui. Putz, vai dar um de dano na party. Não vale a pena. A gente tem que chegar aqui em cima de qualquer jeito. Eu acho que talvez fosse bom lutar com guardas vai trazer mais guardas. Mas não é muito bom. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Não tem muito que a gente possa fazer aqui, sinceramente. Eu não quero adicionar mais guardas. A gente tá ferrado. Vamos ter que abrir isso aqui. Vamos perder vida. Nossa, mano, mas... Eu tô com a mão coçando pra usar essa bomba aqui, cara. Eu tô, eu tô... Eu vou queimar, vou queimar esse pomar aqui. Não tô nem aí. Meu Deus do céu. Beleza, a gente tem que passar pelo labirinto, mano. Não tem o que fazer aqui. Vou matar uma criatura daqui. Pronto, matamos um cara do grupo de patrulha. Vou gastar uma carta de sentir o cheiro. A gente vai perder vida, infelizmente. Você tem que ter uma carta. Meu Deus do céu. Tá, vamos ter que lutar com esses inimigos aqui. Ou a gente cura os personagens. Vamos ter que lutar com esse crocodilo aqui, mano. Pra poder descobrir o caminho lá pra cima. É o jeito. Matar guardas só vai trazer mais guardas. Talvez tem outro jeito. Vamos ameaçar eles. Vamos mandar embora. Vamos subornar isso daqui. Oh, fácil aí, cara difícil. Eu espero que você esteja planejando para compartilhar um pouco disso. Tá difícil, mano. Chegar no lugar que a gente precisa. Eu espero que você tenha uma boa ordem, seu vulpano. Eu espero que você esteja planejando. Meio que valeu a pena tacar o fogo nas coisas que a gente ganhou essa carta Grimm aqui. Permite que a gente suborne os guardas. Ah, tem que achar alguém que sabe o caminho. Alguém que sabe o caminho é o jardineiro. Como que eu vou achar o jardineiro? Nossa senhora. Vai ter inimigo aqui. Ah, o jardineiro desapareceu. Aí, ele tá aqui. Boa, o jardineiro. Boa, jardineiro. Jardineiro, me ajuda. Me ajuda a ir embora, jardineiro. Isso é bastante uma estatua. Ele ajudou a gente. Ah, ele não vai mais conseguir levar a gente pelo caminho. Ele vai ter que voltar. Ele disse que a estátua é amaldiçoada, mano. Ok. Ah, agora você está indo para ela. Putz, mano. Tá, a gente tem que usar dicas. A gente tem que lutar com os guardas primeiro. Vamos encher a vida dos personagens. Vamos ter que lutar, galera. Não tem escolha aqui. Vambora. Mesmo esquema de sempre. Vamos tentar subornar alguns e mandar outros embora. Todo mundo pode ser botado. Às vezes, é uma boa coisa ter uma reputação ruim. Vamos apanhar agora, mano. Ah, beleza. Quem a gente pode mandar embora? Esse aqui. Vamos mandar embora o lagartão? Não, vamos mandar embora esse aqui. Eu, uh... É um tipo de um grande problema. Isso foi você, por exemplo. Funcionou? Funcionou. A moral de geral foi para zero. Não precisamos lutar. Vambora. Chegamos na mansão. Ok. A gente tem que descansar agora. Tem que descansar, mas vai adicionar mais um guarda. Não tem problema não. Vambora. Não tem problema em descansar mesmo que adicione guarda, porque a gente não ficou matando ninguém. Beleza. Agora é só a gente vir aqui para cima. Vambora. Qual que é a carta que a gente usa? Nimble Hands? Essa daqui. Ele vai arrombar a porta. Ok. Ih, mano. Roubei o item. O segundo que ele tocou o lixo misterioso, Volpan sentiu um poder antigo flutuando por ele. Realidade fracturou e explodiu em um número infinito de mundos. Todos identicos e, ainda, de alguma forma distinto. Além das websas de sorte, ele assistiu todas as futuras possíveis resonando, vibrando, classo. E então ele viu, e ele conheceu. Ele, seus amigos, sua cidade, seu reino, seu mundo. Tudo. Era de desaparecer, desfazado por um cataclysmico que a origem luta atrás do vejo de possibilidades. Caramba, mano. Ok. Então quando ele tocou na harpa, ele teve várias visões do futuro? Nossa, mano. O jogo tem consequências. Se eu tivesse terminar, se eu terminar muitas missões com corpos no cemitério, eu vou ter consequências na história? Caramba, mano. Gostei. Vamos lá. A relíquia. Beleza, a gente passou por essa parte aqui. É uma lira, na verdade, não é uma harpa, né? Ih, ele tem um amigo que vai ser sequestrado, mano. Puta merda. Tá, essa carta com o Doom, com a caveira, representa um evento. Isso representa quantas missões, em quantas missões, esse amigo vai morrer. Essa é uma carta de missão, blá, blá, blá. Tem escolhas. Nossa, mano. Pera aí. Outro amigo dele vai morrer. O pai dele. Caramba, a gente tem que escolher agora. O leão foi sequestrado. O nosso amigo. Caramba, será que eu vou ter que fazer uma escolha quem vive? Caramba, mano. Tá, a nossa aventura começa agora. Nossa, mano. A gente tem que fazer as escolhas. Puta merda, cara. Tá, o Léo vai ser transferido, que é o amigo dele. Eu acho que é melhor salvar o amigo dele primeiro, não? Eu posso escrever uma carta aqui, pedir desculpa e devolver a lira. Que eu acho que não vai acontecer na história, né? Ou eu posso simplesmente vir aqui no líder da rebelião aqui, dos mineiros. Caramba, mano, que merda. Cara, que merda, mano. Cara, eu vou salvar meu amigo rápido antes que ele morra. Vambora. Eu tô sozinho. Droga. Acho um caminho pra dentro. Nossa, vamos ter que invadir a prisão. O Léo está se abençado em lá. Tem que ter um caminho pra dentro. Se eu conseguir 5 de dinheiro, o cara me deixa entrar. Se eu conseguir dinheiro, o cara me deixa entrar. Vamos ver se eu consigo... Consegui comida, crianças do bloco. O que que essas crianças fazem? Caramba, eu posso conseguir os dois. Dinheiro e comida. O que essas crianças fazem? Na real, vou conseguir dinheiro. É melhor. Beleza, vamos tentar conseguir o dinheiro pra entrar na prisão. Ih, crianças. Tá, não dá pra convencer ele de absolutamente nada, né? Vamos dar comida pro gordão aqui e ele vai dar... Ele vai dar dinheiro pra gente. Peraí. Na taverna, acho que no... Ah, na taverna talvez tenha como roubar alguém. Vamos vir pra taverna. Talvez a gente consiga roubar alguém, não sei. Não, só vai dar comida pra gente. Droga. Uma briga vai dar merda. Tá, vamos gerar um... Um bando de protesto aqui. De bagul... De baderneiros. Ah, os guardas da prisão tem medo dos caras. Talvez eu possa roubar a bomba de fogo e explodir o portão da prisão. Quem sabe. Vamos tentar fazer do jeito certo, vai. Dá comida pro cara e consegue... consegue dinheiro. E os dois partidos foram satisfeitos. Você realmente faz muitos inimigos, Volpan. Vamos roubar a bomba de fogo dele. Ele perguntou pras crianças se elas sabem o caminho pra prisão. É a criança sem ser preso? É ele sim. Tá, vamos ver se a gente consegue perguntar pras crianças como é que a gente faz pra entrar na prisão sem ter que pagar. Putz, a gente vai precisar conseguir falar com as crianças novamente. Como é que faz aparecer criança aqui? Ah, vamos pagar, vai. Vamos roubar aqui e vamos pagar. A gente conseguiu o dinheiro já. Vamos conseguir comida. E você sabe o que eles dizem. Uma apple a dia e tudo isso. Consegui mais dinheiro. Muito bem, eu tenho que dizer. Aí, me falaram. As crianças me falaram que é um lugar. Beleza. Talvez a gente consiga entrar. Vamos dar comida pra criança. Vamos ver o que a gente ganha aqui. Você não vai terminar isso? Ah, ah. Muito desesperado. Aí, completou uma região. Peraí. Esse moleque é meu... Eu vou ficar com essa criança aqui no inventário. Vambora. Liberte Léo de sua cela. Putz, cheio de inimigo aqui. Eu vou reconhecer essa cauda em qualquer lugar. A cauda dele tá aqui pra fora. Ok. Quem chamou os policiais? Tem alguém me pedindo ajuda em outra cela. Vullpan estava pronta para tomar a lei. Beleza. Seguinte. Ah, tive que espirrar. Seguinte. Posso pagar o mercenário com dinheiro. Posso explodir isso aqui com a bomba. Pronto, libertamos o cara da cadeia. Seja lá quem for. Aí, mano. É uma cobra. É uma cobra. E aí, adquirimos uma carta nova. Cortar a bolsa. Cortar a carteira. Você melhor ter uma garantia. Beleza. A gente tem que passar por aqui. É o único caminho possível. Vamos pegar o mercenário pra ajudar a gente? Conseguimos o mercenário pra ajudar. Hum... Hum... Pra cá tem comida, mano. Vamos pegar a comida desse lugar aqui Tem mais uma sala na prisão A gente vai ter que lutar Não tem escolha O que essa criança faz? Eu vou pegar isso para ir, por favor Eles estão trabalhados e não pagados Talvez há um negócio para ser fechado Vamos ver se a gente consegue subornar esses caras aqui Vai embora, cachorro Muito bem para a presença de lei Ae, subornamos o cachorro Beleza O caminho está livre agora Oh, ah... Boa tarde, oficial Oh, grande cara Mano, fodeu Isso não parece ser o passo mais inteligente Boopan Nossa, mano A gente está ferrado aqui Olha o tanto de inimigo que tem aqui Tá, deixa eu pensar Acho que é melhor descansar aqui, não? A melhor coisa é descansar Vamos gastar e vamos descansar Desse jeito Desse jeito a gente não arruma problema com guarda Desse jeito a gente não arruma problema com guarda Desse jeito a gente não arruma problema com guarda Vamos ver se a gente consegue Puts, mano A gente tem que derrotar o chefe da prisão aqui Não tem como derrotar ele sem a chave Impossível Tá, vambora Vamos ter que lutar, galera Ainda que os guardas olham nervosos Era nada que poucas coisinhas não puderam fixar Caramba, eu não tenho como suportar o cara agora Vamos dar pickpocket nele aqui Consegui uma chave Nossa, consegui uma chave Consegui um lockpick e consegui uma chave Beleza, vamos subornar o cara agora Vai embora Corrupto Corrupto A gente não tem muita escolha aqui Ok Como você vai sair daqui, Volkan? Ah, isso eu já sei, mano Ele tá ensinando a vida das cartas Hum... Eu vou curar meus aliados Vou atordoar Ih, veio um cachorro junto Droga Hum... Não é tão difícil como você olha, hein? Derrotamos Aê Derrotamos o guarda E pegamos a chave Putz, tem mais alguém preso aqui Hum... Tá, a gente pode recrutar mais um mercenário, né? Utilizando essa habilidade Essa habilidade chamada Green Que a gente conseguiu aqui Essa carta Pronto, agora vamos lutar pra salvar nosso aliado Hum... 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 Simbora, mano Vamos soltar o nosso amigo da cela Você não quer mais guardas mortais no seu rap sheet Tem como evitar essa luta aqui, não Tem como evitar essa luta aqui, não A gente vai ter que cair na porrada Vou estudar todo mundo E a gente vai cair na porrada Por que você fez isso? Eu espero que você conheça o que você está fazendo Enfimando o guarda Vamos ter que matar os guardas Aê Um deles fugiu GG, mano Vamos lá Vamos usar a chave Vamos salvar o Leo Aê, mano Aê, acabou Conseguimos salvar o cara Não Depois eu faço isso Galera, é o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu gostei bem Bem do jogo, assim Do estilo de gameplay E... Demorei um pouco a pegar o lance das cartas aqui Mas... Uma vez que tu pega a exploração do cenário E o uso das cartas Vai direto Obrigado por terem assistido E... Falou Esse foi 4Tales Tchau Tchau Tchau